Socorro Frati. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da Rede Rádio Shalom seiscentos e noventa MFM noventa e um ponto sete, bom estar com você mais um dia. Estamos aqui abrindo a Hora da Misericórdia com o Diego Macedo hoje também saudando nossos queridos internautas, você que nos acompanha pelo YouTube, compartilha, é um dia especial, dia de Santa Faustina. Vamos receber as graças e hoje vou fazer uma retrospectiva sobre a vida dessa santa maravilhosa. Então, Santa Faustina nasceu em Glogowiec, na Polônia, Polônia Central, digamos, e uma mística da misericórdia. Nasceu dia 25 de agosto de 1905, a terceira filha de Mariana Kowalska e seu pai Stanislaw, que era agricultor, também fazia alguns trabalhos extra com a carpintaria, muito pobres, educaram seus filhos com muita dificuldade, mas deu uma educação espiritual bem precisa. Santa Faustina só conseguiu estudar três anos na vida dela. Sua pobreza era tanta que entre elas e suas irmãs tinham um vestido para missa. E o que faziam? Iam à missa em horários diferentes para poder cada uma vestir o mesmo vestido. Trabalhou como doméstica. Aos 18 anos, a irmã Faustina disse para a mãe que queria ser religiosa desde o tempo da infância. Com 19 anos, quando ela estava numa quermesse dançando, Jesus aparece para ela cobertos de chagas e diz para ela, até quando hei de ter paciência contigo, até quando tu me enganarás. E Faustina ficou espantada com aquela visão, correu para a igreja, se prostrou diante lá do altar, realmente tonta, aturdeada com toda essa situação e abandonou o baile. A catedral que ela foi, foi de São Stanislaw Kostka. E ela pediu o Senhor, numa oração profunda, que lhe mostrasse que caminho pudesse seguir. Imediatamente, ela foi para Varsóvia. Lá entrou no convento. Saiu no outro dia, só com as roupas do corpo. Mesmo sem falar com seus pais, sem permissão, ela foi passando de convento em convento, sendo rejeitada, porque sua, naquele tempo, tinha que ter dote. E também era pobre, não tinha estudos, não tinha conhecimento. Então, foi aí que a Madre Superiora do Convento de Nossa Senhora da Misericórdia decidiu lhe dar uma chance. Deixou, permitiu que ela ingressasse no convento, mas ela teria que ir dar um dote, que seria para comprar o enxovalde para ela entrar. E isso a fez voltar a trabalhar como doméstica por um ano. Todo mês ia lá no convento e depositava um dinheirinho que já era juntando para o enxoval. No dia 30 de abril de 1926, com 20 anos, ela ingressa nesse convento. Já bota o nome de freira como Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. No diário, pouca semana depois do seu ingresso no convento, ela narra isso no diário. Teve a tentação de abandoná-lo, porque ela queria ter uma vida mais contemplativa. E no convento eles trabalhavam mais, tinham os horários também. Chegou naquela época até a procurar a Madre Superiora, que estava no dormitório, então não falou nada. E teve a visão de Jesus desfigurado por conta das chagas, que questionou. Jesus, quem te feriu tanto? E Jesus respondeu, essa é a dor que me causarias se tivesse abandonado este convento. É para cá que eu te trouxe e não para outro. E tenho preparado para ti muitas bênçãos. Ela compreendeu de imediato. O plano de Deus era que ela ficasse ali. Então, começou a rezar mais no tempo que lhe sobrava dos trabalhos. Passava a ir para a adoração a Jesus no Sacrário. E Jesus foi lhe dando muitas graças, muitas revelações a respeito dos mistérios da Santíssima Trindade, as verdades da fé. E ela, diante dessa sabedoria, sem entender muito, porque não tinha conhecimento intelectual, por estudo. Ela dizia que Jesus mesmo era seu mestre, mestre espiritual e mestre em todas as formas. Nesse convento ela trabalhou como cozinheira, cuidadora das irmãs e em abril de 1928 fez os votos como freira. Um ano mais tarde, Santa Faustina foi enviada para o convento de Wilnos, na Lituânia. Lá também trabalhou como cozinheira, ficou pouco tempo, retornou ao local em outra ocasião e encontrou com o padre Miguel Sopoco, que tornou-se o seu diretor espiritual. Em maio de 1930, foi transferida para o convento de Ploch, na Polônia. Ficou cinco anos aí, onde ela teve as revelações do quadro que Jesus pediu para pintar a imagem. Em 22 de fevereiro de 1931, irmã Faustina relata nos diários essas revelações, como estamos vendo. Da misericórdia do quadro, Jesus lhe aparece vestido de branco. Jesus pede-lhe que pinte a imagem com a inscrição Jesus, eu confio em vós, manifestando assim a sua vontade para que a imagem fosse venerada. Em 1933, ela começou com a direção do padre Sopoco, que ouvia suas experiência mística e foi testando, submetendo, avaliando até psiquiatramente. Depois, pela doutora Helena, que deu um atestado de inteira sanidade mental, ela não tinha nada de extraordinário ou alguma deficiência mental. E aí, para ser melhor analisado, foi que padre Sopoco pediu que ela escrevesse o diário. E ela foi contando os passo a passo. E o padre Sopoco conhecia o Kazimirovski, que pediu para trabalhar nessa obra de pintura do quadro. Depois, Adolfo Hilda também fez outro quadro da misericórdia em outra época. Depois, foi escrito uma revelação de Jesus sobre o texto da Divina Misericórdia, a novena da Divina Misericórdia, que foi publicado em um livrinho sobre a Divina Misericórdia, o texto e a novena e a letania da Divina Misericórdia. Santa Faustina sofreu muito, por muitos anos, com a tuberculose. Os dez últimos anos de sua vida foram praticamente insuportável. E no dia 5 de outubro de 1938, ela fez sua Páscoa. E ela, quando fez, avisou para a enfermeira que cuidava, estava ao seu lado hoje, o Senhor me receberá. E assim aconteceu. Foi beatificada 18 de abril de 1993, pelo Papa São João Paulo II, a Santa Faustina Apóstola da Divina Misericórdia, a secretária de Jesus, a secretária da Divina Misericórdia, foi canonizada em 30 de abril de 2000. E as promessas de Jesus, principais promessas da Divina Misericórdia, pela veneração da imagem à alma, não perecerá. A imagem será defendida como glória de Deus, de Jesus. Pela imagem terá o vaso espiritual, onde pode buscar as graças na fonte da misericórdia. Pela imagem, a alma vive a sombra dos raios da misericórdia. Não será atingida pelo braço da justiça de Deus. Não será negada a alma que o peça pelos méritos da paixão. Pela divulgação da Divina Misericórdia, durante toda a vida, a alma será defendida por Jesus Cristo. E Jesus diz, como uma interna mãe defende seu filhinho e na hora da morte, ele não será para elas juiz, mas salvador misericordioso. Por se aproximar da fonte da vida no dia da festa da misericórdia, alcançará perdão total das culpas e das penas. Já aí uma promessa pela festa da misericórdia. Pela novena, as almas apresentadas a Cristo, as mencionadas durante a novena, receberão a força, alívio, todas as graças de que necessitam para dificuldades da vida e especialmente na hora da morte. Pelo terço da misericórdia, serão envolvidas pela sua misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Pelo terço da Divina Misericórdia, Cristo se compraz em dar tudo o que lhe peçam. Pelo terço da Divina Misericórdia, os pecadores empedernidos terão sua alma preenchida de paz e na hora da morte será feliz. As almas que recorrerem à Divina Misericórdia e as almas que a glorificarem e anunciam na hora da morte serão tratadas de acordo com a sua infinita misericórdia. E assim, queridos, peçamos ao Espírito Santo viver na graça com a intercessão de Nossa Senhora de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós! Música 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 Música